LUCINDA Por que acha que está aqui? O Dr. Siegel disse que com a medicação você fica estável. Não tem alucinações nem pesadelos. Se tomar o medicamento prescrito, você pode ir embora. Prefiro ser eu mesma do que fingir ser o que nós somos. Bem-vindo ao reformatório Swarden Cross. Ela não sabe onde está se metendo. Veio buscar seus livros? Ainda está faltando um. Está na coleção especial. Ei, espera. Você parece familiar para mim. Como se eu te conhecesse de algum lugar. Isso é possível? Não. Está caidinha por ele, né? Tudo está conectado ao Daniel de alguma forma. O que foi? Eu não consigo superar. Tem alguma coisa entre a gente. Eu te amo. Tem alguma coisa que não está certa com aquele grupo. Eu tenho acesso total aos registros escolares de todo mundo. Eu vi a ficha do Daniel. Está vazia. Não acredito que a estátua tenha sido um acidente. Ela precisa da sua proteção. Eu me lembro disso. Eu passei a vida toda ouvindo que era maluca. Vamos ver se estavam certos. Não! Como isso é possível? Estamos apaixonados há milhares de anos. Não contou para ela. Tem uma maldição. Eles se apaixonam. Mas só é necessário um beijo. Para que ela morra. Se beijar ele, você morre. Tem uma ordem natural das coisas. Não pode fazer o que tem vontade. Eu me lembro de tudo. A maldição sempre encontra seu jeito. Não importa como. Eu escolho você. Escolho o amor. Falling.